Se eu pudesse chutar o tema que o torcedor do Atlético mais inspirou, que Mário Celso Petralha pudesse falar nessa entrevista, é esse tema aí, em relação ao treinador. Eu acho que o torcedor estava numa ânsia muito grande para que o Petralha pudesse bater no assunto, falar sobre, dar alguma pista, dar alguma dica. Porque o torcedor do Atlético ainda está muito às cegas, podemos dizer assim, em relação a quem vai ser o treinador do clube na temporada que vem. O torcedor do Atlético especula, ele especula o nome do Cuca, ele especula o nome de outros treinadores. A gente tem até o nome de um treinador que está na mesa do Atlético, pediram para segurar até para o Atlético ter possibilidade de negociar com esse nome, a gente está segurando. Não sei se até esse vídeo for ir para o ar, algum veículo já vai ter publicado, mas é um nome experiente, é um nome que acho que vai trazer uma outra cara para esse comando do Atlético. E ontem o Petralha, na entrevista coletiva que deu, ele se referiu assim, a essa busca por um treinador. Vamos trazer um treinador, ponto. Já deixou claro que o Wesley Carvalho, como a gente já tinha avisado em primeira mão, não permanece no clube como esse comandante principal para 2024. Uma notícia que muita gente esperava, né? Vamos trazer um treinador, ponto. Condizente com o que nós esperamos. Isso é foda, porque eu acho assim, o Atlético, ele tem a opção de passar um recado. E eu acho que qualquer movimentação, de alguma forma, passa um recado. Se o Atlético quiser realmente fazer uma temporada diferente, se o Atlético realmente quiser passar um recado, até para os seus concorrentes, de quero voltar a competir, quero voltar a brigar por títulos, quero voltar a protagonizar, eu acho que passa por essa escolha do técnico. E eu vou falar uma parada para vocês, eu sou zero contra a escolha de treinadores jovens, levando em consideração o mercado péssimo que existe no futebol brasileiro, e levando também, principalmente, a limitação financeira que o Atlético tem na hora de escolher um técnico. O próprio Petralha falou que o mercado de treinadores está absurdamente supervalorizado. Só que, às vezes, você não vai conseguir ditar o que o mercado te oferece. Às vezes, você vai conseguir. Às vezes, não. E eu acho que o Atlético, em muitos momentos, é um clube que consegue contornar esses pré-requisitos que o mercado te impõe. Porque tem muito clube grande do futebol brasileiro, assim como o Atlético, que fala, eu pago 400, 500, 600 mil para qualquer jogador, porque o mercado me impõe isso. E o Atlético, por exemplo, consegue montar elencos fortes o suficiente, em muitos momentos até mais fortes do que esses respectivos clubes, com investimento bem menor. Então, assim, às vezes dá para contornar o mercado. Às vezes, não. Às vezes, o mercado, ele te impõe algumas situações e basta você aceitar. A alternativa de revelar treinadores do Petralha, eu acho que ela é boa. Eu acho que ela é uma boa iniciativa. Mas eu acho que ela precisa dar dois passinhos para trás. E acho que ela precisa de um pouco mais de garantia para ela passar credibilidade para um fator primordial para esses treinadores jovens que o Atlético busca revelar darem certo. que é a torcida do Atlético. Esses caras, eles precisam chegar no elenco principal a partir do momento que se aposta neles com mais credibilidade. Com a torcida confiando mais nesses nomes. E não significa que o Wesley Carvalho é ruim, que o Eduardo Barros é ruim, que o Antônio Oliveira é ruim, não são. Outros até poderiam ser. Eu acho que, por exemplo, o Paulo Turra é um técnico ruim. Mas eu acho que o que pega para o torcedor do Atlético vai ser mais uma aposta. O torcedor do Atlético, ele quer um nome mais experiente. O torcedor do Atlético, ele quer um nome que lhe dê mais garantias. Porque ele vê o Palmeiras com um treinador que lhe dá mais garantias, apesar de achar que o Abel tem um fator sorte muito grande. O Flamengo com um treinador que lhe dá mais garantias. Um Galo com... um Galo não. Um Grêmio com um treinador que lhe dá mais garantias. E isso é um próprio Fluminense com um treinador que lhe dá mais garantias. Então, eu não acho que o Atlético está errado, ou o torcedor do Atlético está errado de que ele é um treinador que ele possa olhar e ele possa confiar mais. Eu acho que, se eu fosse o Petralha, a minha busca seria muito simplificada. O próprio Petralha, ao longo da coletiva, ele perguntou. Ah, quem você me sugere como treinador? Eu não pensaria duas vezes e iria no Eduardo Domingues, treinador do Estudiantes. Estudiantes é um time que joga de maneira agressiva, pressiona muito bem o adversário, sabe recuperar bolas no campo de ataque, tem uma utilização pelo lado do campo, tem um meio campo forte, criativo, tem um ataque que sabe jogar em jogo curto, jogo longo. Então, assim, é o treinador dos meus sonhos nesse momento. Mas eu entendo que talvez tirar um treinador de um grande argentino, levando em consideração o quanto é difícil você trazer treinadores de fora do país pela questão da comissão técnica também, eu acho que o Atlético tem alternativas para buscar no mercado treinadores experientes. Eu não estou falando de Roger Machado, eu não estou falando de Odair Realman. Quem sabe olhar para o mercado estrangeiro, quem sabe olhar para treinadores que tiveram história em Boca e River, treinadores que talvez não sejam de amplo conhecimento do futebol brasileiro, mas que têm uma bagagem, têm uma mentalidade vencedora. Porque é esse recado que vai impactar todo mundo. É esse recado que vai impactar funcionários do clube. Puta, o Atlético está trazendo um cara grande. É esse cara que vai impactar os jogadores. O Atlético está trazendo um cara de respeito. É esse recado que vai impactar a torcida, caramba, finalmente contratar um cara expressivo. E mesmo que contrate o treinador mais experiente do mundo, ele não te dá garantias. Eu sei disso. Mas ele te... no mínimo te traz um clima positivo. Se o Atlético resolver apostar novamente no cargo de treinador, eu acho que o clima vai ser um clima quase que bélico por parte da torcida do Atlético, por parte do... enfim, do contexto atlético como um tudo. E esse clima bélico eu não acho que vai fazer bem, ainda mais numa temporada que começa com tanta pressão pelo fato do clube não estar na Libertadores no ano do centenário. Então é um sentimento de... está na hora de dar o braço a torcer. Está na hora de dar o braço a torcer. Eu senti um petralha um pouco mais maleável na entrevista. Admitindo um pouco mais os erros, entendendo que algumas questões passaram por ele. Agora, velho, essa questão do treinador, talvez ele tenha que ouvir a torcida, talvez ele tenha que ouvir o mercado, talvez ele tenha que ouvir... Até uma tendência, né? De ter treinador mais pronto, ter treinador mais cascudo. O Vasco eu acho que é um grande exemplo disso na temporada. A mudança do Vasco com o Maurício Barbieri para o Ramon Dias é impactante. E não que o Ramon Dias seja um grande estrategista muito melhor que o Barbieri. Talvez na parte teórica o Ramon saiba menos que o Barbieri. Barbieri deve entender absurdos do futebol. Só que o Ramon entende de pessoas. E acho que essa que é a grande diferença. O Diniz entende de pessoas. O Renato entende de pessoas. O Abel entende de pessoas. E acho que isso que faltou para o Atlético. E talvez tenha sido o meu erro de avaliação. Taticamente, o Wesley sabe muito. Taticamente, o Wesley fez o time ter um padrão. Taticamente, o Wesley fez o time melhorar o toque de bola, criar mais. Mas, no final das contas, ele não soube lidar com o que poderia ser o fator primordial para o trabalho dele. E algo que talvez o Thiago Nunes, que até hoje é citado como uma grande referência, tenha conseguido lidar de maneira muito melhor. Que é algo simples. Parece simples, mas no fundo não é. Pessoas. Cara, o futebol é um jogo de pessoas. Futebol é um jogo de comportamento humano. E a tendência é que cada vez mais esse impacto humano ele direcione o jogo. E eu acho que o Atlético, em poucos momentos, ele foi potencializado nesse lado mais humano. Em poucos momentos ele foi potencializado nesse lado mais pessoa do jogo. E é isso que eu quero do treinador. Mas, repito, a escolha do treinador do Atlético passa também pelo recado que o clube quer dar. Passa também pelo que o clube quer na temporada que vem. Está na mão de Alexandre Matos, está na mão de Mário Celso Petralha, está na mão de Marçolara, está na mão, se Deus quiser, até lá de um diretor de futebol. O clube precisa disso. O clube precisa de uma diretoria que possa tomar esse tipo de escolha, que é uma escolha extremamente sensível. Quem vai ser o treinador do clube? Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais um assunto. Qual é o próximo assunto da coletiva do Petralha? A missão possível. Petralha quer um Atlético menos dependente dele. Vamos falar sobre essa relevância, sobre esse impacto do presidente Mário Celso Petralha em relação a tudo que ele construiu, esse reinado e esse legado no clube atlético paranense. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo. Quarta tarde, até lá. Nossos shorts vão estar rolando. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.